E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é um dia aqui que eu preciso da ajuda de vocês, tá ligado? Porque a gente vai fazer uma escolha, rapaziada, relacionada a XJ. Rapaziada, minha XJ6 já tá comigo já tem bastante tempo, né mano? Desde o começo do canal, ela tá aqui comigo e a gente já fez muita coisa junto. A gente já trollou muita gente, a gente já andou muito com ela, a gente já viajou, a gente já fez muita coisa com essa moto. Muita coisa mesmo. E esse ano, eu falei pra vocês, num vídeo anterior, que eu queria fazer um projeto novo na minha XJ6. Que eu queria mudar algumas coisas. E realmente, mano, preciso mudar ela. Esse aspecto dela aqui, na minha opinião, já tá meio enjoado, né? Essas cores de roda, a cor dos kits, coisa e tal. Então, hoje, mano, eu vou sair daqui de casa pra gente decidir isso. Lembrando que eu consegui arrumar o bendito microfone. Muita gente tava reclamando aí nos vídeos que o áudio, andando de moto, não tava ficando bom, mano. E é complicado esse negócio aí de áudio pra quem grava motovlog. Porque o áudio só fica bom em uma câmera da GoPro antiga, uma GoPro 4. Você pegar essas novas aí, mano, que é o zóio da cara que é caro, você pode ter um microfone que for, não fica bom. Tanto que eu comprei esse negócio, sabe? Os microfones e tal. Mas não ficou bom, mano. Eu tive que comprar outra GoPro pro negócio ficar bom. Então, segura aí que hoje o vídeo tá pancada, mano. A qualidade do canal tá de volta 100%, tanto em som quanto em vídeo. E tenho certeza aí que vocês vão curtir esse vídeo aqui de hoje. Lembrando que tá saindo vídeo novo aqui todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então, mano, é muito importante você tá inscrito aqui no canal com o sininho de notificação ativadinho. E também não esquece de me seguir lá no Instagram, porque eu vou postar uma foto cachijotona lá, mano. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então já me segue aqui, ó, no Instagram. Vamos ligar aqui o negócio, né? Quando a gente vai sair daqui de casa. Aê, ó. Olha ali. Aê, moleque. He-he. 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 Meu cachorro não entende nada, rapaziada, do que tá rolando. E eu também não, porque é o tempo aqui, mano. Tempo bizarro aqui na minha cidade. Mas não vai ser esse tempo que vai segurar a nós, não. Vamos sair daqui e vamos acelerar aqui agora o XJ. Oi, rapaz. Isso é louco. O que vocês acham, mano? Vamos começar aqui. Pra ver o que vocês acham de novo o kit da XJ, né, mano? Porque eu acho que esse kit aqui já tá enjoado, tá ligado? Já enjoei desse kit. E eu acho que a moto precisa aí de uma cor nova, tá ligado? Precisa de uma cor nova aí nas rodas. Uma cor nova aí, sei lá, no guidão, no manete, né? O que vocês acham? Que cor vocês acham que seria legal? Dourado. Será que ia ornar aqui, rapaziada? Um douradão? Douradão aqui, não sei se ia ficar bom também, tá ligado? Douradão é uma opção. Ou então um amarelo, tá ligado? Um amarelo, um amarelão. Acho que entre amarelo e dourado eu fico no dourado, né, mano? Agora também tem a cor verde, né? A cor verde é uma cor bonita aí, uma cor legal. Vou pedir pro editor colocar aqui, ó. Fotinha, como ficaria verde, tá ligado? Eu acho que no real ia ficar diferente, né, mano? Não vai ficar igual. Fica na montagem aí do Photoshop, tá ligado? Ao vivo fica diferente. Mas só pra ter uma ideia, né? O que vocês acham? Verde, amarelo, dourado. Vermelho já tá, não vou nem colocar no meio, né? O rosa, não sei. Acho que rosa também não ia ficar bom. Acho que rosa não ia ficar legal, não. Azul. Minha moto já teve a roda azul, né? Controlagem aí. E não ficou bonito, né? Agora o verde ficou. Por isso que eu não tô falando que verde é uma cor legal aí pra, de repente, a gente usar, mano. De repente, verde fica legal, tá ligado? Não sei. Fico bem na dúvida aí. Se fica bom ou se não fica, tá ligado? Vou ter que acabar perguntando pra vizinha, né? Falando em vizinha. Ela quer ir em casa, mano. É, a rapaziada aí ficou curiosa, sabia quem que é a minha vizinha? Minha vizinha, a história dela é o seguinte, né, mano? Eu conhecia ela já e eu me mudei, né? Eu me mudei de casa e ela mora num apartamento pertíssimo. Então ela é minha vizinha. É isso, né, mano? Volta no foco, Mike. Foca na cor da roda da moto. Não foca em vizinha, não. Mano, rosa, não. Ó, dourado fica legal. Um verdão fica legal. Vamos ver uma cor aí, mano. Uma cor massa. Marrom? Não, marrom não. Marrom não. Branco? Branco, será? Não, acho que não também. Branco, acho que não. Vamos ver, vamos ver. Vamos pensar numa cor. Pensar numa cor, tá ligado? Amarelão igual do ônibus? Talvez. Ó, não sei, mano. Até tem que pensar. Um verde fica legal. Verde é uma cor bonita, hein? Verde é uma cor legal, eu acho, hein, mano? Acho que fica legal no verde, hein, rapaziada? O que vocês acham? Verde. Tem que ver se consigo os kits verdes, né, mano? Esse amortecedor de direção, esse guidão, esse retrovisor, esse manete, slider e a pintura das rodas. E aí também teria que mudar aqui, no caso, essa faixinha aqui, né? Essa faixinha aqui tem que mudar a cor dela, porque senão acho que não vai enganar, né? Faixinha teria que mudar aí a cor também, tá ligado? Aí é a opinião de vocês aí, vai me ajudar muito. Uma cor que eu sou muito fã é o verde. Ó, Ducati, salaga. Ducati. Ducati é bravo, hein? Mas não é mais bravo que a XJ, não, fi. Esse ronco aqui, ó. Ó, ó, ó. Olha! XJ, não, hein, fi? Cê é louco, mano, o bagulho... Faz um barulho absurdo, né? Fácil do viaduto que chega a chacoalhar tudo, hein, mano? XJ, não, essa é minha nave, fi. Fala aí, rapaziada. Fala aí, qual cor? Cês acham aí uma cor laranja? Laranja é uma cor legal. Laranja, será que ia ficar legal laranja? Laranjão? Laranjão, será que ia ficar bom, mano? Pode ser que ficasse, hein? Pode ser que laranja fique bom, mano. Não sei se fica, tá ligado? Mas... É uma exposição aí de cor, né? Porque a moto aqui, ela é preta, branca e vermelha, né? Eu coloquei esses manetes, esses kit vermelho pra combinar com alguns aspectos aí já da moto, né, mano? Né? Porque a moto tem as faixinhas vermelhas. A moto vem com... Não sei o que lá, mais vermelha aí, não lembro. O que que vem vermelho na moto, Mike? É, vem, é, vem o negócio aqui, esse aqui mesmo, essa parada aqui, tá ligado? Mas o verdão, mano, ficou legal, hein? O verde horda com o preto, mano. O verdão, assim, bem cachoeira mesmo, tá ligado? Olha os cavalos. O que você acha que eu vou fazer um vídeo, andar de cavalo, hein, rapaziada? Vocês acham que vira? Se virar, vocês comentam aí. Que eu arrumo um cavalo. Vocês tá ligado? Eu sou louco. Eu arrumo um cavalo. Não, eu arrumo um cavalo? Meu cavalo novo. E eu compro o cavalo vestido de mendigo aí no fim. Será que isso aí dá grau? Uou! Olha aí, rapaz! Olha aí, ó! Olha aí, rapaz! Olha aí, um bom mago nunca sabe parar de fazer magia, né? Uou! Uhul! Nunca mais! Cagada! Uhul, cagada! É, XJ, não vou voltar a dominar a XJ, rapaziada. Porque, mano, eu tava andando muito contra as motos, minha. Tá ligado? Agora que eu vendi as duas BMW, o XJ vai reinar muito mais. Por isso que eu tô... Vou dar uma atenção maior nela. Eu não sei se eu vou continuar com a meta de... A cada um milhão de inscritos trocar de moto. Porque essa meta aí é cara. E... Nas últimas motos aí eu já não tava mais com condição de acabar trocando, tá ligado? Né? Tanto que... O povo fala, ah, mãe, que não sei o quê, mas... Pra eu pegar meu carro eu tive que vender as duas motos, né, mano? E fazer uma... Uma dívida, meu Corvette e minha vida no banco ainda. Então... É... Foda, mano. É complicado, mano. Nossa! Meu Deus! Tá peiga! Isso que é rouco, hein? Cê é louco! Tremeu tudo ali o shopping. Moleque! XJ6 tá demais, fio! Mano, tô quase indo pra praia com ela. Fiquei pra praia com ela, se pá, mano. Se fosse pra praia com ela ia ser legal, hein? Cês acham? Descer pra praia aí. Chamar meus amigos, tá ligado? É. E... Mano... Não sei qual que vai ser o kit. Eu acho que... Vou pular pra cor verde, talvez, hein, mano? Vou deixar aqui, ó, as opçãozinhas. Deixa aqui, ó, na tela aqui, ó. As opçãozinhas. Tá aqui, ó, as fotinhas aqui, mano. Deixa aí nos comentários, tá ligado? Qual cor que cê acha que vai ficar mais legal? Qual cor que cê acha que orna mais aí com a XJona, mano? Né? Teve algumas cores aí que eu falei. Então, quero que vocês deixem aí nos comentários. Que vai ajudar a gente aí muito a escolher a nova cor dos kits da XJota. Vamos pintar a roda, trocar o guidão, trocar o manete. O negócio vai ser pancada. Vai ser pancada, tá ligado? E, bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa, mas amanhã tem vídeo novo. Tá saindo vídeo aqui meio-dia, seis horas da tarde, todos os dias. Me segue lá no Instagram também, porque eu ando postando muita coisa por lá. Então, é muito importante cê tá me seguindo aí pra não perder nada do que eu tô postando. E, às vezes, também eu aviso uma coisa ou outra aí que vai rolar no canal e você fica ligado. Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima vez. Nois, valeu. Fui.